Lacerda, a proposta realmente vai permitir um sistema tributário mais transparente, simplificar a arrecadação de tributos? É, na verdade a gente tem várias propostas, nós estamos falando agora dessa do relator que está conduzindo esse processo no sentido mais da simplificação, mas ela não afeta o problema maior. Aliás, são dois problemas que eu vejo como significativos. Um foi muito bem apontado, que é do excesso de tributação que você tem sobre o consumo e baixa proporcionalmente tributação sobre a renda. Por que a maioria dos países prefere tributar a renda? Primeiro porque é mais eficiente, você já tributa na renda, e segundo porque é mais justo. Sim, pobres pagam menos do que ricos, o que não acontece aqui. Então, por exemplo, é claro que você precisa, como foi dito pelo entrevistado, criar uma base de arrecadação. Mas a nossa alíquota máxima de imposto de renda é muito baixa proporcionalmente aos demais países, o que torna o nosso imposto de renda regressivo. E o contrário, quer dizer, hoje grande parte da nossa tributação está na forma indireta sobre os produtos. Então, eu vou dar um exemplo aqui rapidamente para o telespectador entender. Se uma pessoa que ganhou um salário mínimo for comprar um aparelho televisor, por hipótese, que custe R$ 1.000, ele vai pagar R$ 500 impostos. Isso não é hipotético, esses R$ 500 é mais ou menos a carga tributária num eletrodoméstico que custe R$ 1.000, 50% de tributação. Bom, isso é a metade da renda dele mensal, quase. E se uma pessoa que ganha R$ 10.000 e for comprar o mesmo produto, vai pagar apenas 5% da sua renda, os mesmos R$ 500. E outra que ganha R$ 100.000 por mês, ela vai pagar apenas 0,5% da sua renda. Por que eu estou dizendo isso? Que a tributação indireta, ela é cruel com quem ganha menos. Por isso que a tributação direta, ela permite essa correção maior. É claro que a nossa reforma tributária, que está sendo discutida, não vai corrigir essa distorção de uma forma integral. Mas ela pode amenizar essa disparidade.